Mano, mano, que maconha é essa que cê tá fumando, mano? Que bagulho doido, mano. Cê tá fumando piroca, não é possível. Tenho lembrete. Eu tô com fome e quero, mera. Eu tô com fome e quero, mera. Ei, Rau. Eu tô com fome e quero, mera. A fábrica. Eu tô com fome e quero, mera. Eu tô com fome e quero, mera. Mano, que maconha é essa que cê tá fumando? Eu tô com fome e quero, mera. Eu tô com fome e quero, mera. Tenho lembrete. Eu tô com fome e quero, mera. Eu tô com fome e quero, mera. Combater o esquecimento da tirecora. Chegou de madrugada, olha só o que eu vou dizer. Creme e craque. Creme e craque. Eu tô com fome e quero, mera. 7, 7, hit. Eu tô com fome e quero, mera. Tenho lembrete. Surta, bebê. Eu tô com fome e quero, mera. Eu tô com fome e quero, mera. Que maconha é essa que cê tá fumando, mano? Que bagulho doido, mano. Cê tá fumando piroca, não é possível. Tenho lembrete. Eu tô com fome e quero, mera. 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 Combater o esquecimento da tirecora. Chegou de madrugada, olha só o que eu vou dizer. Creme e craque. Eu tô com fome e quero, mera. Eu tô com fome e quero, mera. Viral. 7, 7, hit. Eu tô com fome e quero, mera. A fábrica. Surta, bebê. Eu tô com fome e quero, mera. Eu tô com fome e quero, mera.